Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Então ele teve uma educação totalmente voltada para isso. Um aspecto muito importante sobre a vida pessoal mesmo de Dom Pedro II é que ele era uma pessoa extremamente educada. Ele falava cinco línguas, falava inclusive sânscrito, escrevia, lia e escrevia em latim. Então ele era uma pessoa muito culta que desde cedo aprendeu tudo sobre política, tudo sobre administração. Ele estava realmente se preparando para ser um imperador. Inclusive pessoal, uma curiosidade é que Dom Pedro II por muitos é considerado o primeiro fotógrafo do Brasil. Ele era muito interessado nas novas tecnologias, tinha vários laboratórios mesmo no palácio. Ele se interessava muito por estudar os astros, tinha muitos telescópios, ele gostava muito de telefones também, que era uma tecnologia nova para a época. Então ele era uma pessoa muito culta que sempre estava procurando aprender mais. E além disso, pessoal, ele não só era uma pessoa muito educada, mas ele também era uma pessoa muito controlada e muito medida. Porque uma coisa que ele observou, né, foi como a opinião pública era negativa com o pai dele, justamente porque Dom Pedro I, né pessoal, vocês que viram o vídeo vocês vão se lembrar, como que Dom Pedro I muitas vezes era impulsivo, muitas vezes era agressivo e autoritário nos seus atos. Então, ele tinha muito medo de ter essa imagem negativa que o pai dele tinha. Então ele era extremamente controlado em tudo que ele fazia e isso foi um fator extremamente positivo. E além disso, pessoal, outra coisa importante também são as representações. Porque as representações feitas de Dom Pedro I e de Dom Pedro II, elas diferem por um fato muito importante, que foi justamente isso que caiu na questão do Enem em 2015. Por que, pessoal? O Dom Pedro II, né, ele foi elevado ao trono, ele se tornou imperador com apenas 14 anos de idade. E por isso, pessoal, tinha uma preocupação muito grande, né, ele tinha uma preocupação muito grande em não ser mostrado como um adolescente que não tinha ideia do que estava fazendo. Sempre foi buscado, né, mostrar o Dom Pedro II, não como um adolescente jovem, mas principalmente como um homem mais velho, realmente um líder de estado. Então isso é visível em muitas obras de arte que retratam ele, né, como que ele é envelhecido. Principalmente, né, as figuras mais famosas de Dom Pedro II que a gente tem, ele já está velho, com a barba branca. Então é muito importante a gente observar como. Temos muitas figuras de Dom Pedro II jovem, várias, mas geralmente ele é envelhecido nas pinturas justamente para dar essa imagem, né, para mostrar por meio das pinturas, né, para mostrar para o povo que eles tinham um imperador preparado, um imperador maduro para assumir o trono. Então isso, assim, é uma questão muito interessante, né, porque enquanto o Dom Pedro I sempre queria se mostrar mais jovem, mais bonito, o Dom Pedro II fazia um pouco mais de questão de ter uma figura um pouco mais madura e um pouco mais envelhecido. Mas agora a gente já vai começar começando, porque não tem como falar de segundo reinado sem falar de política, sem falar de muita, muita política. Por que, pessoal? Uma coisa que pode até te ajudar a memorizar o primeiro, o segundo reinado, é entender que o primeiro reinado, ele foi muito conturbado, só que internamente, né, as elites políticas estavam constantemente brigando, não havia consenso sobre o que seria melhor. A Constituição, né, gente, primeiro foi otorgada e tudo mais, então teve muita treta interna, mas no âmbito externo, Dom Pedro I conseguiu remanejar bem, assim, é claro que sempre vão ter as tretas da Inglaterra, né, em relação à escravidão, mas vai conseguir remanejar bem a questão das relações internacionais. Mas agora, no segundo reinado, a gente vai entender agora como que Dom Pedro II deu um jeito de trazer paz, de trazer um relativo equilíbrio para a política brasileira, que estava muito conturbada anteriormente, mas as relações internacionais vão falhar. Então, o primeiro reinado foi um momento de caos interno e paz externa, né, com as nações exteriores, e o segundo reinado vai ser o contrário, vai ser um momento de paz, relativa a paz interna e relações internacionais mais complicadas. Então, pessoal, agora a gente vai entender um pouquinho de política, vai entender quais eram os grupos políticos que estavam aí mais proeminentes, e vai entender como que o Dom Pedro II deu um jeito de apaziguar essa galera. Para entender isso tudo, a gente vai começar com uma frase que já diz tudo, é uma frase muito famosa que você provavelmente já deve ter visto, né, em algum livro didático, que é da historiadora Holanda Cavalcanti. E ela diz, simplesmente, Nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder. E é muito importante, pessoal, primeiramente, glossário, né, Saquarema era uma cidade aqui no Rio de Janeiro onde os conservadores tinham terras, né, eles meio que dominavam aquele local, aquela cidade, então Saquarema virou sinônimo de conservadores. E Luzia, né, é uma referência a uma cidade de Minas Gerais chamada Santa Luzia, onde em 1842 ocorreu a maior derrota dos liberais. Então, Saquarema era um apelido para os conservadores e Luzias era um apelido para os liberais. Então, Holanda, ela fala, né, Nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder. Por que, pessoal, é muito importante a gente entender. Tem muitos debates entre os historiadores sobre as diferenças entre os partidos, né, o que significava ser um liberal, o que significava ser um conservador no século XIX. E uma coisa que eu preciso muito que vocês entendam, né, a partir de agora, porque durante esse resumo, durante essas aulas, eu provavelmente falei vários termos que vocês conhecem. Eu tô falando de liberais, de conservadores, eu tenho certeza que você já ouviu essas palavras. Mas eu preciso que vocês, por um minuto, esqueçam o conceito que vocês têm. Por quê? Dentro da historiografia, né, a gente tem um conceito que se chama anacronismo. O que é anacronismo? Anacronismo é você usar a sua cabeça de século XXI para entender um contexto passado. É você trazer uma coisa dos dias atuais para o passado e é algo que não dá correto, né. Da mesma forma, por exemplo, que estaria historicamente incorreto eu falar, por exemplo, que Dom Pedro II usava um smartphone ou usava a internet porque não tinha, tá errado também eu usar o mesmo conceito que eu tenho hoje, em 2019, de liberais conservadores para falar dos liberais conservadores do século XIX. Então, pessoal, eu vou falar muitos termos, muitas palavras que vocês provavelmente já ouviram falar, mas eu preciso que vocês entendam que a gente está falando de conceitos totalmente diferentes. para o que a própria historiadora fala, né, nada se assemelha mais a um conservador do que um liberal no poder. Porque naquela época o que era ser conservador, o que era ser liberal era totalmente diferente do que é hoje e naquela época as intenções das pessoas na política eram totalmente diferentes, eu vou explicar. É importante a gente lembrar, pessoal, que naquela época a política não se fazia em grande parte para a realização de grandes motivos ideológicos, né. Naquela época fazer política não tinha esse significado que tem hoje. Naquela época fazer política, entrar para a política significava simplesmente ganhar benefícios, ganhar prestígio social e conseguir benefícios para aqueles que estão aí no grupo ao seu redor, seja sua família, seja seus partidários. E é muito interessante a gente observar que essa característica permanece até hoje, né. A gente pode citar vários políticos aí, até mesmo nos dias atuais, que entram para a política não para realizar motivos ideológicos, para cumprir aí o seu papel, para cumprir aí as suas promessas, mas para ganhar benefícios próprios e para as pessoas ao seu redor e também para ganhar prestígio social. Então isso é uma característica muito marcante na época, né. Em grande parte as ações políticas não eram motivadas por ideologias e por crenças, elas eram motivadas pelos benefícios, né. Tanto que a elite, né, deu para vocês verem pelos últimos episódios da série, né, como que a elite era movida não simplesmente por eu acredito nisso, eu acredito naquilo, eu acho que esse candidato a monarquia é melhor ou não ter monarquia é melhor, eles simplesmente pensavam, quem vai atender aos meus interesses, quem vai fazer o que eu quero que seja feito e eles iam atrás dessa pessoa. Então é muito interessante a gente observar isso, né, que diferencia totalmente da nossa política atual. Até porque, pessoal, não era esperado que os políticos cumprissem as promessas que eram feitas, né, era esperado simplesmente que ele atendesse aos interesses das pessoas que tinham ajudado eles a conseguir aquele cargo político. Até porque é importante lembrar, a população tinha direitos políticos quase nulos, né, pouquíssima gente tinha o direito de votar, pouquíssima gente tinha participação política, o voto era indireto, então você não votava diretamente. Então, assim, tinham muitas formas, né, muitas manobras políticas que podiam ser executadas para você conseguir os seus interesses. Os políticos não precisavam dar satisfação para o povo, afinal não era o povo, não era o povo em geral, né, que decidia quem estaria lá na política. Inclusive, daí a gente vê a importância de hoje nós temos os nossos direitos políticos. Mas, enfim, voltando para o século XIX. Então, pessoal, os conservadores e os liberais, eles usavam as mesmas manobras para chegar ao poder. Muitas vezes usavam a violência, muitas vezes usavam o suborno. Inclusive, né, era socialmente aceito uma certa quantidade dessa violência para ganhar votos. Era normalizado que houvesse uma certa violência aí na época eleitoral. Inclusive, pessoal, a frase, né, da autora Holanda, quando ela diz que nada é mais parecido com um saquarema do que um lusia no poder, é tão real por quê? É muito importante a gente lembrar que esses grupos políticos eram todos de elite. Então, todos esses grupos, né, tanto os liberais quanto os conservadores, queriam a manutenção da hierarquia social que existiam, queriam a manutenção da escravidão, queriam manter o direito à propriedade. Então, assim, eles concordavam em grande parte, né, eles queriam a manutenção da hierarquia, da ordem social, da escravidão. Então, o que vai diferenciar mais, né, os saquaremas dos lusias vai ser justamente posições, por exemplo, sobre federalismo, né, a autonomia que as províncias deveriam ter, ou então sobre a presença ou não do poder moderador. Vai surgir um pequeno republicanismo, eu vou explicar isso pra vocês. Então, vão ser essas questões pontuais que vão diferenciar uns dos outros. Mas agora vamos fazer essa diferenciação pra ficar bem claro. Primeiramente, os conservadores, saquaremas, o que que era em geral, né? Os conservadores eram burocratas do governo, grandes proprietários rurais, muitas vezes até comerciantes que tinham medo da grande agitação que acontecia nas cidades, né, tinham medo disso ameaçar a ordem social, principalmente a elite do Nordeste e do Rio de Janeiro, tá, pessoal? Lembra, na elite do Nordeste, eles eram muito mais conservadores, eles eram muito mais antigos, eram os grandes senhores de engenho, muitos que estavam em decadência. Mas que falta de sorte. Então, assim, nos últimos resumos já deu pra gente entender mais ou menos qual que era a mentalidade dos grandes senhores do Nordeste, agora a gente vai começar a ver qual que era a diferença mais ou menos do pensamento das grandes elites do Rio pras elites de São Paulo, porque eles vão pensar muito diferente a partir de agora. Então, principalmente os conservadores, elite do Nordeste e elite do Rio de Janeiro. E o que que eles queriam? Maior centralização do poder. Um poder central forte, menos poder pras províncias e eles eram favoráveis ao poder moderador. Então, eles eram, né, os conservadores estavam sempre perto do governo, justamente porque eles eram mais favoráveis à monarquia, ao poder do imperador. e ao poder moderador. Já entre os liberais, também tinha proprietários rurais, mas também, principalmente, profissionais liberais. E a maior quantidade de liberais vão estar justamente em São Paulo, em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul. Tanto que em breve, né, pessoal, vão haver muitas questões. São Paulo vai começar a querer aí uma autonomia provincial maior, justamente porque São Paulo vai começar a enriquecer. Minas Gerais, da mesma forma, né, tinha tido seu auge durante o período do ouro, queria ter uma autonomia maior. E o Rio Grande do Sul vai ser um foco aí de participação política muito importante. Getúlio Vargas que o diga, né, daqui a algumas décadas. Então, já vão guardando aí o nominho do Rio Grande do Sul, porque eles vão causar nesse país. E assim, pessoal, eu não tô falando que os conservadores liberais parecem. Então, porque os liberais também queriam a centralização do poder, mas eles queriam uma centralização mais restrita, né. E os liberais, pessoal, eles queriam uma ampliação do poder provincial. Eles queriam poder centralizado, porém, nem tanto, né. Eles tinham críticas à centralização do poder. Eles queriam que as províncias tivessem mais autonomia para fazer o que elas quiserem. Eles também criticavam o poder moderador. Igual eu falei, pessoal, os profissionais liberais, eles não eram tão altos na hierarquia social, então eles pensavam muito mais na opinião pública, mas principalmente, pessoal, eles queriam maior representação política, e isso vai ser importantíssimo. O que significa ter uma maior representação política? É você ter mais... Assim, eu vou ficar falando representantes várias vezes, mas é você se ver mais na política, você ter o maior direito de participar da política, você ter maior direito não só de votar, mas também de ser votado, você ter mais pessoas que representam a sua classe, que representam os seus interesses na política. Sem isso, você é o quê? E lembrando, gente, a gente tá falando de uma monarquia, né, o imperador tem direito de mandar e desmandar no Brasil. Tinha pouca representação política, né, o povo nem votava, não tinha representantes do povo lá na política, as mulheres não votavam, os escravos, né, eles eram considerados objetos na lei, então, pessoal, os liberais vão começar a pensar em representação política, eles vão começar a ver quem que tá no poder, quem que tá representando um povo gigantesco, é uma mínima parcela. E isso vai ser muito importante, por quê? Qual o tipo de governo que tem uma maior representação política? República. Então, pessoal, daqui a pouco vai começar a surgir uma semente de republicanismo, né, porque muitos grupos políticos vão começar a pensar queremos representação política, mas eles vão começar a pensar que isso não seria possível, né, eles vão começar a olhar pro sistema monárquico, vão pensar que a monarquia não abriria alas, né, que não abriria espaço pra uma maior representação política. Eles vão querer maior representação política, mas ao mesmo tempo eles também vão começar a pensar que isso não caberia dentro de um sistema monárquico. Então vai começar a nascer uma semente, a semente de um movimento republicano, de pessoas que querem maior representação política, que querem uma república, por quê? Não se veem representados na monarquia, não veem que a monarquia atende aos seus desejos, não veem que a monarquia representa verdadeiramente o que o povo quer, não veem que a monarquia leva... Porque vê que a monarquia não leva em conta a opinião pública, né, não leva em conta o que o povo tá precisando, até porque eles não precisam, né, um rei não precisa da aprovação popular, não precisa do povo pra se manter lá. É claro que é importante, né, que o pessoal goste, que o pessoal ajude realmente o governo a fluir bem, entretanto, né, um rei que tá lá e vai ter o seu cargo pelo resto da vida, não precisava muito se preocupar com o que tava acontecendo com os seus súditos. Então vai começar a nascer justamente uma semente de republicanismo, porque muitas pessoas vão pensar, queremos um governo que nos represente mais, queremos um governo onde nós possamos participar mais, e isso não vai acontecer durante o império. e eles vão começar a pensar numa república, né, vão começar a pensar que uma república atenderia melhor esse desejo de representação que eles vão começar a ter. E agora, pessoal, agora que a gente já entendeu um pouco sobre os saquaremas, sobre os Lusias, né, conservadores e liberais, a gente vai entender a grande manobra política que Dom Pedro fez, que ele foi muito, muito esperto pra conseguir manter uma relativa harmonia entre esses grupos que estavam sempre brigando. Eu não sei se você já ouviu falar desse termo, mas Dom Pedro fez o que hoje a gente chama de parlamentarismo às avessas. Essa foi a forma que ele conseguiu de fazer os saquaremas e os Lusias se darem bem, pararem de brigar. Por quê, pessoal? Começou a funcionar um sistema de governo parecido com o governo parlamentar, mas não confundam, ok? Até porque a Constituição de 1824 não tinha nada de parlamentarista, né? Porque o poder executivo era chefiado pelo imperador e executado por chefes de Estado que eram livremente nomeados por ele, né, o imperador que ia escolhendo todo mundo que se submetia a ele, todos os cargos políticos abaixo dele. Quando no parlamentarismo é justamente o contrário, né? O povo elege os ministros que vão eleger o primeiro-ministro e tudo mais. Então, se chama parlamentarismo às avessas por causa disso, né? Porque se parece com o sistema parlamentar, mas no parlamentarismo original, né, na teoria mesmo do parlamentarismo, o poder emana de baixo pra cima, né? O povo vai elegendo os seus representantes até eleger o primeiro-ministro, enquanto no parlamentarismo do Dom Pedro II, do segundo reinado, era ele de cima que ia escolhendo quem ficava abaixo, né? Era meio que uma pirâmide invertida. E aí, o que vai acontecer? Em 1847, vai ser criado o cargo de presidente do Conselho de Ministros, e esse presidente vai ser indicado pelo imperador. E essa pessoa formava o gabinete, que executava, de fato, o poder executivo. Isso significa o quê, pessoal? Que os membros do gabinete, eles têm que ter a confiança não só da Câmara, mas também do imperador, né? Porque o imperador escolheu o presidente que escolheu o gabinete. Então, o gabinete tem que agradar ao presidente do Conselho de Ministros e também ao imperador. Pessoal, muito importante a gente lembrar que tinha o poder moderador, que o imperador, ele usava muitas vezes quando a Câmara escolhia um gabinete que não era o gabinete que ele queria. Então, pessoal, muitas vezes, quando a Câmara apoiava um gabinete que o Dom Pedro II não gostava, ele simplesmente dissolvia a Câmara e convocava novas eleições para aí sim serem eleitos as pessoas que ele queria que fossem. Por quê? Porque como nas eleições o peso do governo era muito grande, o Dom Pedro conseguia eleger uma Câmara que combinasse com o gabinete que ele queria no poder. Pessoal, qual que foi o resultado desse mando e desmando do Dom Pedro II que convoca novas eleições, dissolve a Câmara que ele não gosta, forma novos gabinetes? Qual que foi o resultado disso? Foi que em 50 anos houve 36 gabinetes diferentes com a média de duração de um ano e três meses cada. E assim, pessoal, isso parece instável, né? Você pensa misericórdia, mas cada gabinete ficava um ano só no poder, mas na verdade esse foi o pulo do gato do Dom Pedro. Por quê? Dissolvendo Câmara, elegendo um novo gabinete, fazendo isso vai e volta várias vezes, Dom Pedro conseguiu finalmente parar algumas das brigas entre os conservadores liberais. Por quê? Ele ficava revezando os dois grupos no poder. Dissolvia uma Câmara, elegia os conservadores. Aí depois de um tempo dissolvia essa Câmara, elegia os liberais. E aí dissolvia, elegia, dissolvia, elegia. Por isso, pessoal, que se chama parlamentarismas avessas, né? Não só por essa pirâmide invertida, mas justamente por essa contraposição de poder. tanto que uma das charges mais famosas, né? Que tem chance de cair na sua prova, que já foi feita de Dom Pedro II, é uma imagem, né? Um desenho de Dom Pedro II segurando um carrossel, né? Onde ele tá lá com as mãozinhas dele segurando dois cavalinhos de carrossel, justamente porque foi isso que ele fez durante todo o governo dele, né? Ele foi equilibrando os Saquaremas e os Lusias pra que eles não brigassem e assim ele conseguiu uma certa estabilidade interna que ninguém tinha conseguido antes. Até porque, né, pessoal, os Saquaremas viam os Lusias chegando no poder e não ficavam muito ameaçados, né? Não tinha muita briga, não tinha muita ameaça de golpe porque eles logo viam, né, a oportunidade de voltar de novo no poder. Você não tinha mais medo ao ver o seu inimigo, né, o seu rival sendo eleito. Você não tinha mais que se preocupar com isso porque você sabia que eventualmente você ia voltar ao poder. Então, essa foi a solução que Dom Pedro II encontrou pras brigas políticas que estavam acontecendo a rodo no Brasil e por isso que durante o segundo reinado teve uma relativa estabilidade interna. Relativa, né, porque nada é perfeito. E também, pessoal, pra finalizar essa questão toda parlamentar pra gente entender de fato vou falar mais uma frase de historiador dessa vez um dos meus favoritos um autor que eu admiro muito que é o José Murilo de Carvalho e ele descreve perfeitamente a política brasileira durante todo o império que é para os conselheiros do império o Brasil era como um sistema heliocêntrico dominado pelo sol do estado em torno do qual giravam os grandes planetas que eram as classes conservadoras e muito longe a miríade da estrela a grande massa do povo. Ou seja, pessoal, para os conselheiros para os líderes do império o império brasileiro, né era um sistema heliocêntrico o centro do universo que era o sol era o imperador era o poder central eu sou maravilhoso, entendeu? Aí ao redor do sol giravam os planetas que eram os conservadores porque igual eu falei os conservadores sempre a favor da monarquia então estavam sempre próximos do rei e sempre próximos do poder e bem longe bem longe junto com as estrelas que a gente vê assim, ó um pontinho ou outro era o povo por quê? Que participação tinha o povo? Que relevância tinha o povo? Quem se importava com o povo nesse contexto? Então isso resume perfeitamente a política durante o período regencial o sol do estado os planetas conservadores e bem, bem, bem longe a população e igual eu falei, pessoal as pessoas, elas tinham noção disso, né as classes liberais a galera aí das cidades eles tinham noção de que eles não tinham participação e a partir daí muitos vão pensar quero um governo com uma participação eu quero ter uma chance aí de votar, de ser votada eu quero uma chance de participar politicamente e eles percebiam que isso não ia acontecer durante o império e assim, vai começar nessa uma sementinha que em breve vai nascer até porque, pessoal hoje nós somos uma república e não só uma república como? uma república federativa então tem treta vindo por aí então a partir de agora muita gente vai começar a observar o governo e a pensar que eles não cabem no sistema imperial que eles não cabem numa monarquia eles não entrariam numa monarquia então eles vão começar a pensar em estratégias diferentes vão começar a pensar em governos diferentes lembrando que já aconteceu a revolução francesa muitos países estão aí fazendo suas repúblicas os Estados Unidos vão fazer uma república também então eles vão começar a ver e pensar nossa, existe outra forma de governo que não uma monarquia mas, pessoal uma coisa importante que eu tenho para falar para você só para finalizar essa parte aí de política é sobre uma reforma eleitoral que vai ocorrer em 1882 e isso tem chance de cair na sua prova então presta atenção uma coisa importante galera o Brasil vai ter várias constituições várias constituições desde aí da nossa independência até os dias atuais a gente teve várias constituições mas só duas constituições vão ter o voto para analfabetos no caso a primeira constituição a gente viu aí nos últimos episódios a constituição de 1824 ela prevê o voto para analfabetos e a atual constituição de 1988 ela também prevê o voto para analfabetos mas uma questão importante pessoal por que? por que que só duas constituições de todas que a gente teve tiveram votos para analfabetos? isso pessoal era uma forma de restringir os direitos políticos da população porque pessoal se hoje a gente ainda tem um caminho muito grande para percorrer em relação à educação alfabetização no Brasil imagina há séculos atrás no século 19 pouquíssimas pessoas tinham direito a educação pouquíssimas pessoas tinham condições de pagar por educação então quem era alfabetizado no Brasil era a elite eram pessoas muito ricas que tinham acesso a esse tipo de instrução então pessoal restringir o voto apenas aos alfabetizados era garantir que a massa da população não pudesse votar por que? era pouquíssima gente que tinha acesso à educação então só as pessoas mais ricas e mais poderosas que sabiam ler e escrever então pessoal essa reforma eleitoral que vai acontecer em 1882 ela vai pela primeira vez e durante muito tempo né ela vai restringir o voto ela vai falar que só as pessoas alfabetizadas vão poder votar isso pessoal por quase 100 anos afinal a próxima constituição que vai liberar os votos para analfabetos vai ser só no final da ditadura militar galera há pouquíssimo tempo atrás então muito importante a gente observar que durante muitos anos o voto no Brasil foi restringido apenas as pessoas alfabetizadas justamente para limitar a participação política da população para garantir que só as pessoas mais ricas e poderosas pudessem votar então fica aí essa observação a partir de 1882 já vai começar a ser restringido o voto para pessoas analfabetas que antes era permitido então tudo vai mudar e é muito importante que vocês entendam por que porque a constituição fez questão de restringir o voto de analfabetos e porque a última constituição fez questão depois da ditadura militar fez questão de deixar lá a garantia do direito de voto até para as pessoas que não são alfabetizadas então fica esse pequeno adendo porque vai ser muito importante no futuro e vamos voltar para a gente continuar estamos falando de império estamos falando de Dom Pedro II e assim pessoal o último episódio do nosso curso foi justamente sobre as revoltas regenciais a gente falou muito de briga a gente falou de muita treta mas vai vir mais uma treta isso porque vai ocorrer a revolução praieira lá em Pernambuco vocês lembram pernambucanos treteiros pernambucanos sempre insatisfeitos pernambucanos são foco de revolta mais uma vez eles vão fazer uma revolta e a revolução praieira ela vai ser muito importante porque ela vai ser considerada a última rebelião provincial vai ser a última vez que alguém vai tentar formar um estado separado dentro do Brasil vai ser a última vez que alguém vai tentar se separar do Brasil e vai ser Pernambuco honrando aí o título de província que mais tentou se separar do Brasil eles vão fazer a última rebelião provincial que vai ser a revolução praieira e assim honrando o título dos pernambucanos de província mais revoltada de província que mais vezes tentou se separar do Brasil em 1848 eles vão fazer a última revolta provincial que ficou conhecida como Revolução Praieira eu vou explicar porque do nome e assim pessoal é muito importante falar que eu fico brincando sobre como os pernambucanos sempre foram revoltados tudo mais o que foi muito positivo garantiu que muitas vezes o governo flexibilizasse ações autoritárias mas eles não fizeram isso do nada eles não fizeram a Revolução Praieira sem inspiração e sem nenhuma referência é muito importante lembrar que a Revolução Praieira aconteceu em 1848 e nessa época estava tendo uma onda de revoluções liberais na Europa vários países europeus estavam se revoltando baseados nas ideias iluministas baseadas nas ideias republicanistas então com grande inspiração dessas revoltas liberais que estavam acontecendo na Europa aconteceu uma revolução lá em Pernambuco e a revolução começou pessoal quando Dom Pedro II substituiu o presidente da província que era liberal era um Luzia por um ex-regente que era extremamente conservador ele tinha sido um dos regentes do período regencial colocou esse cara como presidente da província de Pernambuco e a galera não gostou nada disso porque os rebeldes as pessoas que estavam envolvidas nessa rebelião eles queriam formar uma assembleia constituinte para substituir a constituição de 1824 eles queriam a liberdade de imprensa queriam o fim do poder moderador o fim do cargo de senador que era vitalício eles não queriam mais que os senadores tivessem o cargo a vida toda podendo assim abusar do poder sabendo que eles não iam perder a posição política deles queriam garantia de trabalho queriam voto livre e universal queriam que todas as pessoas tivessem direito de voto o que na época era muita muita coisa porque os direitos políticos eram super restritos então eles queriam voto universal isso era um grande avanço para a época e além disso eles também queriam a nacionalização do comércio varejista que na época estava nas mãos dos portugueses e a revolução ficou conhecida como praeira pessoal porque os liberais que estavam envolvidos na revolta eles se reuniam na sede de um jornal chamado Diário Novo que ficava na rua da praia lá em Recife então eles ficaram conhecidos como praeiros quando houve essa troca de presidente que o Dom Pedro II fez eles acharam aquilo um absurdo acharam aquilo extremamente autoritário e começaram uma luta armada e assim pessoal não vou nem me estender sobre isso porque a gente já viu a política do império é violentíssima quando tem alguma revolta e dessa vez não foi diferente a reação imperial foi muito rápida e todos os líderes da revolução foram presos alguns foram inclusive mortos mas todos acabaram anistiados alguns anos depois e a revolução praeira pessoal ela foi muito importante porque ela representou a vitória aí do império sobre o regionalismo representou que agora sim o império está estabelecido o Brasil não vai se fragmentar o regionalismo não vai mais vencer então a revolução praeira ela foi muito importante porque justamente foi a última vez que uma província do Brasil tentou se separar então é por isso que a gente vai deixar essa menção aí e foi assim que aconteceu basicamente a revolução praeira em 1848 e agora pessoal já que a gente já entendeu um pouco sobre a política já viu a revolução praeira já viu uma semente de republicanismo nascendo é muito importante a gente entender um pouco sobre economia o que que estava acontecendo na economia durante o período do segundo reinado e pra falar de economia no segundo reinado não tem como não falar de café não tem como falar de São Paulo não tem como falar de migração a gente vai entender agora como que o café se tornou o principal produto de exportação principal comércio brasileiro e como São Paulo vai acabar se tornando uma das províncias mais poderosas que inclusive até hoje é o centro econômico do nosso país uma coisa importante só uma curiosidade pra gente começar que o café não é um produto nativo brasileiro o café veio de outros países tá legal vamos conversar chegou no Brasil no final do século XVIII e durante o século XIX vai se estabelecer como um principal produto de exportação isso porque pessoal igual eu falei o café não é um produto nativo brasileiro mas aqui principalmente no sudeste do Brasil a gente tem terras muito propícias pro cultivo de café e isso vai ser percebido por grande parte da população a região chamada de Vale do Paraíba que é entre Rio São Paulo e até mesmo um pedacinho de Minas Gerais tinha uma extensão muito fértil pra cultivo de café além disso o clima era bastante favorável e grande parte da região era pouco habitada vai ocorrer uma grande expansão pro oeste paulista justamente quando eles descobrirem essas extensões de terra propícias pra plantar café e vai começar também junto com essa expansão pro oeste paulista vai começar uma briga por terra gente e essa briga vai ser violentíssima porque muitas terras eram ocupadas muitas terras tinham donos tinham proprietários mas isso tudo estava muito instável eu não sei se vocês se lembram coisa antiga que eu já falei várias aulas atrás mas cesmarias latifúndios então pessoal as posses de terra elas eram pouquíssimo claras tinha gente que tinha uma posse de terra mas a posse de terra outra pessoa também tinha a posse daquela terra ou então os territórios estavam um por cima do outro aí tinha a briga pra ver de quem que pertencia tinham terras que eram ocupadas por pessoas que não possuíam legalmente aquele local então acabou que se instaurou uma briga violenta aí pela posse de terra principalmente no estado de são paulo no interior também do rio de janeiro onde dava pra se cultivar café e nessa briga vencia o mais forte vencia a pessoa que tivesse força mesmo militar força bruta força bélica pra conseguir expulsar as pessoas que vivessem no local as pessoas que tivessem ocupando aquele local que tivesse muito dinheiro pra contratar bons advogados ou então pra subornar juízes e conseguir a posse legal daquela terra e assim pessoal não se enganem muitas vezes nem a posse mesmo garantir que você conseguiria ter aquela terra até porque muitas dessas pessoas que foram expulsas dos lugares onde estavam ocupando eram os próprios proprietários daquele local então vai começar uma briga e realmente vencia o mais forte vencia o que tivesse mais recurso e vencia o que tivesse mais paciência pra lidar com aquela situação o que que tá acontecendo aqui mas mesmo com toda essa briga de terras o café vai se estabelecer como o principal produto de exportação no nosso país e isso é muito importante a gente tem em mente pessoal principal produto de exportação ou seja a importância do café na economia é gigantesca então tudo vai mudar o cenário vai mudar a necessidade de mão de obra ela vai aumentar a riqueza principalmente do estado de São Paulo ela vai aumentar muito o sudeste do Brasil vai começar a se tornar um polo econômico super importante tudo vai mudar e agora vamos falar um pouco sobre mão de obra porque a mão de obra primordial do sistema cafeiro eram principalmente escravos e depois imigrantes e agora a gente tem que entender um pouco sobre a migração no Brasil porque assim usar a escravidão como mão de obra a gente já entendeu de cor e salteado porque que era feito e quais que eram as dificuldades pra impedir aquilo de acontecer mas agora imigrantes pessoal né por que que vieram imigrantes pro Brasil por que que o Brasil incentivou os imigrantes a virem de outros países a virem de longe ao invés de por exemplo transformar os escravos em mão de obra salariada ou então até mesmo de incentivar as pessoas do Nordeste a virem pra cá né porque o açúcar no Nordeste tava em decadência tinha muita gente que tava realmente passando por dificuldade tinha ondas de fome de vez em quando né por causa de seca então por que que não incentivaram a galera que tava com dificuldade a ir pra São Paulo pra plantar café ou então simplesmente transformaram a mão de obra escrava depois que a escravidão acabou em mão de obra salariada primeiramente pessoal uma palavra que resume tudo é preconceito e a gente assim já sabe de cor e salteado tanto de preconceito que existia né contra os escravos contra a população negra no Brasil mas esse preconceito não era só dos escravos esse preconceito se estendia também à população mestiça né as pessoas que vieram aí dessa miscigenação dessa mistura racial aí que aconteceu principalmente nos primeiros anos de colonização então tinha um grande preconceito não só contra os negros mas também contra a população mestiça que era muito no Brasil até porque pessoal a gente tá falando do século XIX nessa época vão começar a pipocar ideias de darwinismo social né aquelas ideias durante o imperialismo de que existiam raças inferiores que os negros eram biologicamente feitos pra servidão que eles não eram capazes de raciocinar que eles tinham um cérebro diminuto enfim ideias totalmente erradas mas que na época eram tidas como certa que na época estavam vigorando vai começar também pessoal o processo de embranquecimento da população e essa questão é muito importante porque né esse preconceito todo vai criar a ideia de que existe uma população negra existe uma população mista no Brasil e que essa população não pode estar aqui então eles vão começar a fazer incentivos realmente do governo pessoal incentivos de branqueamento da população incentivos pra que pessoas negras tivessem filhos com pessoas brancas e mestiços tivessem filhos com pessoas brancas pra trazer cada vez mais pessoas brancas mais pessoas europeias pro Brasil justamente pra que essas pessoas aí fossem anulando né a questão negra da nossa da nossa sociedade mesmo da nossa população e isso pessoal assim eu tô falando aí do século XIX né tô falando que vai ocorrer o começar se é o branqueamento da população mas até durante o século XX vão ocorrer medidas realmente públicas pro branqueamento da população né eventualmente quando a gente vê a era Vargas a gente vai ver como que o incentivo ao branqueamento da população a higienização social vai continuar grande então isso aí de branquear a população de acabar com os negros na sociedade misturando com brancos isso vai continuar por muito muito tempo além disso pessoal outra questão importante é né ah por que que não transformaram a mão de obra negra né os escravos que foram libertos em mão de obra salariada então galera muito importante a gente lembrar que é muito difícil que os escravos aceitassem né os ex-escravos aceitassem continuar trabalhando em condições semelhantes às que eles tinham antes e assim eu tô falando de abolição da escravidão tô falando de escravos libertos eu ainda não expliquei né como que vai ocorrer o fim da escravidão mas esse assunto é longo e ele vai ficar pro próximo vídeo né daqui a dois vídeos no próximo vídeo a gente vai entender a guerra do Paraguai depois a gente vai entender finalmente o fim da escravidão mas é que é um assunto longo demais pra colocar nesse vídeo então vamos supor aqui né que a escravidão eventualmente vai acabar durante o segundo reinado deixando esse spoiler mas pessoal é muito difícil a gente supor né que os negros depois de escravizados depois de libertos eles aceitariam continuar trabalhando com seus senhores em condições muito semelhantes às que eles tinham e também pessoal outra questão interessante é que as populações mais pobres aí da região nordeste do país eles acabavam ao invés de vir aqui né muitos é claro vieram pra região sudeste pra trabalhar nas plantações de café mas a maioria deles preferia encontrar sua riqueza encontrar uma melhor qualidade de vida no próprio nordeste ou no norte muitos iam pro norte do país principalmente pro Pará pra Amazônia mesmo né pro atual Amazonas pra trabalhar no colimento da borracha né pra trabalhar com a borracha que também dava muito dinheiro muitos iam também pra Bahia pra trabalhar com o cacau então geralmente nessas populações do nordeste que estavam passando mais dificuldade eles acabavam encontrando o seu caminho encontrando aí a reconstrução da sua vida na própria região nordeste ou então no norte do país trabalhando aí com a borracha e agora pessoal a gente vai ter que entender um pouquinho de imigração mesmo antes né já vou deixar esse spoiler que você provavelmente já sabe a escravidão no Brasil ela vai acabar em 1888 mas mesmo antes do fim da escravidão já tava ocorrendo um grande incentivo pra vinda de imigrantes pro Brasil pra trabalhar nas plantações de café né o café ele exige muita mão de obra principalmente na época da colheita porque a colheita era toda feita manualmente e tudo mais então tinha uma grande demanda de mão de obra lembrando né que o tráfico negreiro ele já estava proibido então quando se conseguia novos escravos tinha que pegar escravos de outras regiões do Brasil pra trabalhar nas plantações então principalmente os grandes agricultores de São Paulo eles vão ter uma demanda de mão de obra que simplesmente o resquício da escravidão no Brasil não vai conseguir suprir porque em 1850 vai ter a proibição do tráfico negreiro então não chegam mais escravos de outros países no Brasil agora se alguém precisa de um escravo né tem que encontrar algum escravo em outra região do Brasil pra comercializar esse escravo dentro do Brasil então estava tendo uma grande demanda de mão de obra e a escravidão já não estava sendo mais suficiente então a solução que foi encontrada foi imigração incentivar a imigração a vinda de gringos para o Brasil pra trabalhar principalmente nas plantações de café e aí pessoal o que vai acontecer uma questão muito importante que vai acontecer justamente pensando na questão da imigração vai ser a lei de terras em 1850 tem que memorizar porque essa lei é muito importante e essa lei é muito simples né pessoal o que prevê a lei de terras a lei de terras prevê que existem várias terras livres existem vários terrenos aí que não estão ocupados mas pra você viver numa terra pra você ocupar uma terra você tem que pagar você tem que comprar aquela terra não existe mais doação de sesmaria não vai dar sesmaria pra ninguém porque antes né pessoal as terras eram dadas aqueles latifúndios gigantescos eram todos dados pela coroa e tudo mais agora não agora pra você ter uma terra você tem que comprar e isso pessoal por um motivo muito específico qual que é esse motivo imigrantes estão vindo pro Brasil agora vamos pensar imagina aí por exemplo que você é um alemão é um alemão aí que tá precisando de uma vida melhor você tá tendo uma vida muito pobre na Alemanha você vai pensar vou para o Brasil pra conseguir uma vida nova ela tá tendo muita oportunidade tem uma galera ganhando muita grana com café bora pro Brasil você preferiria ter uma própria terra cultivar a sua terra viver aí ter a sua casinha própria ter o seu local de vida ou então você prefere ir pra trabalhar pra alguém pra morar de favor na casa de alguém então eu imagino que você preferiria ter sua própria terra ter o seu próprio pedacinho de chão ter o seu próprio local pra chamar de seu mas a lei de terra surgiu justamente pra impedir isso porque se o imigrante pobre vem pro Brasil ele não vai ter dinheiro pra comprar uma terra e se ele não tem dinheiro pra comprar uma terra ele vai virar dependente de quem? dos grandes senhores de terra que vão falar não, não eu tenho terra vem morar na minha terra e em troca você trabalha pra mim não, obrigado tô bem assim então pessoal a lei de terras foi uma grande estratégia do governo justamente pra que viessem muitos imigrantes e pra que esses imigrantes não tivessem alternativa a não ser trabalhar pros grandes cafeicultores então pessoal agora vamos falar um pouco de imigração como que esses imigrantes viam, o que eles faziam como que funcionava o primeiro sistema de imigração que aconteceu no Brasil foi o sistema de parcerias que deu errado rapidamente e rapidamente foi abolido porque como que funcionava o sistema de parceria uma pessoa um dono de terra um cafeicultor pagava a viagem de uma família pra família vir aqui pro Brasil e a família obviamente já chegava endividada porque ela já tava devendo o preço da viagem o preço da estadia pra esse senhor e aí essa família ela morava dentro da propriedade tinha que trabalhar e um pedaço um pedaço do trabalho sempre ficaria pro senhor pra pagar a dívida e a pessoa claro né ela já chegaria endividada e ela teria que trabalhar pra esse senhor pra pagar a dívida só que a questão é muitas vezes o sistema de parceria ele era comparado a servidão porque as pessoas não só viviam em condições ruins mas também elas ficavam eternamente endividadas porque elas já chegavam com a dívida da viagem e iam acumulando dívida porque a dívida do lugar onde elas estavam a dívida da comida que elas comiam então o trabalho que elas faziam nunca era suficiente pra sanar essa dívida então esse sistema de parcerias rapidamente acabou justamente porque até os próprios países perceberam né a Itália fez uma propaganda fortíssima desincentivando as pessoas de virem pro Brasil porque as condições aqui não eram boas e enquanto a Itália tava fazendo propaganda falando não vão para o Brasil o Brasil tava fazendo propaganda de venham para o Brasil a terra da riqueza a terra onde todo mundo consegue aí o seu pedacinho de chão então pessoal rapidamente esse sistema de parceria acabou e foi trocado pela imigração subvencionada porque justamente o custo da viagem e da primeira hospedagem dos imigrantes era custeada pelo Estado inclusive né famosíssima a antiga casa a antiga hospedaria onde os imigrantes ficavam lá no bairro Brás em São Paulo hoje inclusive se transformou no museu da imigração e assim pessoal eu falei que a Itália fez propaganda para as pessoas não virem pro Brasil e tudo mais e realmente só que acontece que a Itália ela passou por uma grande crise econômica depois da sua unificação então principalmente 80% dos imigrantes que vieram pro Brasil eram italianos justamente por causa dessas questões então mesmo com crise mesmo com as dificuldades mesmo com as condições de vida péssimas que esses imigrantes tinham aqui no Brasil muitos acabavam vindo por falta de opção e assim foi crescendo o número de imigrantes lá pro sul também foram muitos imigrantes principalmente os alemães que preferiam ir lá pro Rio Grande do Sul e assim vai começar aí o longo processo da imigração no Brasil né depois é claro vão vir vários outros povos várias outras etnias aí pra compor a nossa cultura mas principalmente no início aí do processo de imigração a maior parte assim 90% dos imigrantes eram principalmente italianos e alemães vinham muitos muitos alemães aqui pro Brasil e agora pessoal uma observação muito importante pra gente fazer já que a gente tá falando de café é que por mais que o hábito de tomar café sempre fosse grande aqui no Brasil né hoje até hoje a gente tem muito hábito de tomar café nunca o mercado interno brasileiro nunca foi suficiente pro tanto de café que era produzido ou seja o Brasil produzia muito mais café do que os brasileiros consumiu ou seja era dependente da exportação principalmente exportação pros Estados Unidos os Estados Unidos foi um dos grandes consumidores do café brasileiro só que isso gera também um problema ao mesmo tempo que é bom exportar café pros outros países ganhar muito dinheiro também gera um problema porque pessoal a Inglaterra que até hoje é uma grande consumidora de chá não tinha muito o hábito de tomar café e quando tinha café na Inglaterra geralmente era das próprias colônias inglesas que produziam café então pessoal não sei se vocês já perceberam essa altura do campeonato mas o Brasil desde a época de que era uma colônia de Portugal sempre foi extremamente dependente da economia inglesa sempre dependia muito da Inglaterra pra conseguir empréstimo sempre dependia muito da Inglaterra pra conseguir validação no mercado econômico e a dívida brasileira com a Inglaterra sempre foi muito grande e a Inglaterra não era consumidora dos produtos brasileiros então pessoal enquanto os brasileiros eram grandes consumidores dos produtos ingleses a Inglaterra não consumia muitos produtos brasileiros então o Brasil estava cada vez mais enriquecendo a sua dívida com a Inglaterra mas não estava conseguindo dar à Inglaterra dinheiro suficiente pra pagar essa dívida então vai começar problemas econômicos grandiosos que vão persistir durante muito tempo também pessoal igual vocês já devem ter começado a perceber não só pela decadência do açúcar mas principalmente pela grandiosidade do café vai começar um processo de decadência do Nordeste e o polo econômico do Brasil vai se deslocando vai indo cada vez mais ao sul até que hoje o polo continua sendo São Paulo então antes o polo econômico brasileiro era principalmente o Nordeste com a produção de açúcar durante uma época curta foi Minas Gerais por causa do ouro mas agora tudo isso vai mudar o Nordeste vai começar a entrar em decadência e o Sudeste vai se desenvolver cada vez mais e o poder dos cafeicultores também vai crescer ainda mais que eles vão começar a ganhar títulos de nobreza tanto que hoje nós falamos de barões do café porque esses eram os títulos que eles geralmente ganhavam então é muito importante a gente ter isso em vista que o poder deles vai crescer cada vez mais e pessoal o café vai gerar muito dinheiro para o Brasil e também vai gerar um certo desenvolvimento é muito famoso nesse contexto a chamada Era Mauá que foi um período onde o Visconde de Mauá que era um homem muito rico promoveu muito desenvolvimento a expansão da malha ferroviária então o café vai gerar um grande progresso nesse sentido econômico mas pessoal nem tudo são flores e esse vídeo está longo demais nesse contexto durante o segundo reinado vai correr muita treta e essas tetas vão começar a despontar agora eu comecei a introduzir vocês sobre o período do café a economia a política durante o período do segundo reinado mas agora tudo vai começar a ruir só que esse é assunto para outro vídeo pessoal então nessa aula a gente vai só entender mais ou menos as bases do segundo reinado como funcionava a política como funcionava a economia como foi a revolução praeira mas nas próximas aulas a gente vai entender a queda do segundo reinado e principalmente um conflito gigantesco que vai acontecer por agora que vai ser a guerra do Paraguai então não vou deixar esse vídeo longo demais para conseguir ver vocês na próxima aula muito obrigada pela atenção eu espero que vocês tenham gostado do vídeo espero que tenham aprendido uma ou duas coisinhas não se esquece de se inscrever no canal para receber uma notificação quando o próximo vídeo sair e eu vejo vocês na próxima aula muito obrigada pela paciência um beijo até o próximo vídeo e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto